E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhoard e hoje estamos aqui com Traped Dead galera, esse game aqui é um game de RPG com ambientação de zombies galera, é isso mesmo, apocalipse zumbi que a gente tanto gosta. Vamos lá então, eu vou mostrar um pouquinho do game para vocês, o nosso amigo aqui foi mordido por um zombie e eu tenho que pegar e ajudar ele, vamos vir para cá então e tentar achar alguém para ajudar o nosso amigo, vamos correr que ele está sangrando né velho, faça o favor né. Beleza, e ali tem um hospital galera, a gente chegou aqui em um hospital e eu vou ter que, deixa eu pegar meu taco de beisebol aqui né, vai que a coisa esquenta. Beleza, a gente abre aqui e tem um zombie ali na frente, tá eu não vou ficar lendo essas coisas galera, mas a gente vai estourar crânios de zombies, isso mesmo, vamos lá então, tacar uma paulada na cabeça desses mortos e ver o que acontece. Vamos virar aqui a câmera e eu vou, ataque, aí beleza, e o zombie está se alimentando ali, toma, toma, toma seu fedorento, aí beleza, já era, bicho morto, feio. E vamos pegar uma pistola aqui no chão galera, tem uma pistola e algum medkit parece, é, tem um medkit, beleza, a gente conseguiu um medkit, eu já sei como funciona, não preciso ficar lendo. Eu joguei aí só a primeira parte do game, essa aqui é a segunda parte galera, é aqui que o jogo realmente começa, a primeira parte é mais um tutorial, é onde o nosso amigo é mordido. Vamos lá, o jogo é legalzinho, mas eu achei que faltou mais interação com o cenário, não sei, eu não joguei muito, mas pelo visto até agora, é, faltou um pouco de interação com o cenário sim. Vamos lá então pegar aqui, a gente pegou munição e agora a gente pode carregar a arma, a gente pode fazer assim ó, pra carregar, não, não lembro. Ah tá, eu clico aqui nela e aperto R. Mas eu não vou usar arma de fogo agora, porque isso não é interessante, porque o barulho atrai os mortos galera, aqui nesse game. Então, o importante é você ficar em silêncio. Lembra bem assim a forma de ataque que eles usavam no Walking Dead galera, que você tem que chegar sorrateiramente e olha isso cara, quanto morto. Beleza, aqui tá mostrando um pequeno tutorial e tem vários mortos aqui, eu vou tentar passar despercebido por eles. Mas, vamos ver se eu vou conseguir, eles estão ali entretidos com o carne podre ali, ó, chamei a atenção de vários. Eu acho que eu vou ter que usar arma de fogo galera, então vamos vir mais pra cá. Eu acho que essa distância aqui tá bom. E vamos para o ataque, aí. Tiro neles! Não! Tiro neles! Tiro neles! Ah! Droga! Como assim? Não atirou? Então corre filho, então corre, 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 pernas porque te quero. Era assim que fazia. E não tá funcionando, vamos meter bala então. Vai, atira! Toma! Atira! Atira! Sai, 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 corre, corre, corre! Atira! Isso! Isso! Boa garoto! Aí, a gente conseguiu matar todos os mortos. Vamos pegar e vir pra cá agora. Agora eu não lembro como faz. Ah, tá, pra travar. A câmera é ali. Vamos vir pra cá. Só que aqui eu tenho que já andar devagar. Não posso correr. Porque tem mortos para todos os lados aqui, ó. Aqui! Eu acho que eu vou ter que pegar aquelas duas ali. Mas eu vou vir por aqui, ó. Vamos vir aqui por trás dos carros. Pode ser que eu tenha alguma chance. Ou não. Não sei. O Durk só sobrou duas balas, cara. Munição nesse game, pelo que eu percebi, é escassa, galera. E, olha lá, já me viu, ó. Ainda bem que foi só um. Foi só um. Aí, agora eu chamo a atenção aqui, ó. E meto paulada na cabeça. Porque eu gosto de matar zombies. Aí. Vem aqui. E toma. Toma. Toma paulada. Toma. Beleza, tranquilo. Um é de boa, galera. Agora, se você pegar vários zombies, aí fica mais complexo o negócio. Porque, olha lá, já chamei a atenção daquela zombie ali. Porque vários, enquanto você tá atacando o outro, o zombie vem. E te morde. Esse que é o problema. Vem o amigo dele lá e dá uma mordida no seu pescoço. Ou no seu braço. Ou na sua perna. Ou na sua cabeça e come seu cérebro. Sei lá. Vamos vir aqui, então, e matar aquele ali agora. Deixa eu ver. Tem zombies aqui. Eu tenho que tomar cuidado. A ver se eu consigo pegar esse aqui sem chamar a atenção daqueles outros. Aí, vamos lá. Ele não me viu ainda, cara. Então, toma. Toma. Fica esperto aí, ó. Toma. Toma, paulada na bunda. Toma. Toma. E já era. Beleza. Esse daqui morreu infeliz, cara. Beleza, ó. Os zombies escutaram o som. Só que eles não se mexem. Eles não sabem pra que direção tá. Então, eles ficam mais atentos. Eu tenho que tomar cuidado quando eles estão assim. Olha lá. Chamei a atenção daqueles ali, ó. Eu vou tentar matar essa aqui sem o outro chegar perto de mim. Aí. Ai. Tô não dando. Beleza. Já era. Toma. Ai. Tomei de novo. Droga. Beleza. Enchi de porrada aqui o zombie. E tem um ali, ó. Nossa. Chegou dois agora. O barulho chamou a atenção deles, galera. Nossa. Chegou todos agora. E agora, cara? E agora? Se eu correr... Tá. Eu vou meter porrada. Tô nem aí. Vai. Bate, 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 bate. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Corre, corre, corre. O negócio é correr, galera. Agora eu tô na roça, velho. Agora eu tô ferrado. Chamei a atenção de muitos zombies. Não, só tem dois. Mas lá dentro tem mais, ó. Tá. Será que eu aguento? Eu tô sangrando, cara. Eu preciso me recuperar. Deixa eu ver se eu consigo me recuperar. Vamos dar uma distância deles aqui. Pegar o magic kit. E se curar. Beleza. Consegui. Agora eu tenho duas balas. E dois zombies. Eu não quero usar minha munição. Eu vou partir pra porrada, velho. Eu não tô nem aí. Vem pra porrada, rapaz. Vem pra porrada. Toma. 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 Bate. Bate, bate nele. Bate nele. Ah, droga. Jogo bugado. Eu vou morrer, não. Não. Eu vou morrer, galera. Acabou a minha estamina. Galera, quando eu não consigo correr mais, é porque a minha estamina foi pro saco. Eu vou ter que usar arma de fogo, cara. Não vai ter jeito. Vamos lá. Toma, headshot. Vai, acerta ele. Ah, no crânio. Estourei a cabeça dele. Aí. Isso, toma. Beleza. Consegui me salvar, só que eu tô no berro, galera. Olha isso. Perna, cabeça, braço, corpo dividido ao meio. Os zombies estavam fazendo a festa aqui. Beleza. Agora que a gente matou, vamos tentar entrar devagar aqui dentro do hospital e tomar cuidado aí com mais zombies. Deixa eu ver. Tem um ali, ó. Ele tá se alimentando. Eu vou tentar dar porrada nele. Vamos ver o que vai dar isso aqui, cara. Ó, tem um medkit ali em cima. Vamos pegar esse medkit aqui. E aqui tá cheio de zombies também. Eu vou tentar chegar e dar porrada naquele ali, ó. Aí. Vai. Dá paulada, dá paulada. E, e... Toque na cabeça. Pof. Na cabeça. Estoura o crânio desse maldito. Beleza. Agora não tem mais nada por ali. Deixa eu dar uma olhada. Não. Só tem um corpo ali jogado no chão. E mais nada. Vamos vir aqui, então. Abrir essa porta aqui, ó. Porque ali não vai dar pra abrir, não, cara. Olha isso. Abrir ali é morte. Vamos abrir aqui. E tentar fugir desses zombies, cara. Nossa, ali vai tá tenso isso aqui, velho. Ali vai tá tenso. Parece que só tem um. Ou não. Não, tem dois. Deixa eu abrir aqui, então. Vamos lá, né. É o jeito, né. Fazer o quê? A gente vai ter que enfrentar dois zombies agora. Nossa, cara. Agora complicou a minha situação. Eu tô sem munição. Tô todo ferrado. E eu vou ter que enfrentar dois zombies. É, vamos ver o que vai dar isso aqui. Vocês perceberam que o game é bem tenso, né, galera? O game é difícil, velho. O game não é fácil, não. E fica cada vez mais complicado. E sai, 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 sai. O jeito vai ser correr. Corre. Corre, 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 corre. Fecha a porta, maldito. Fecha a porta, não. Ah, não deu. Aí, pelo menos eu usei um só. Então toma. Ah, o outro. Bate no outro, seu animal. Aí. Eu acho que agora eu tô morto. Bate. Isso, bate, bate. Porrada na cabeça desse bicho. Nossa, agora veio o outro ainda por cima pra ajudar. Tá uma beleza isso aqui. Tá bom. Vem então, filho, vem. E tão estourando a porta ali ainda, ó. Pra complicar mais ainda a situação, o outro ali estourou a porta. Vamos tentar me curar aqui rápido. Antes que aquele ali venha. E tá, e vamos meter porrada nesse aqui também. Aí, toma. 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 Toma pra ficar esperto, filho. Quem mandou se estourar a porta? Vai, bote nele! Beleza. Nossa, cara. Olha isso. Tem mais ali. Ferrou. Ferrou bonito, cara. Deixa eu correr aqui. Peguei munição. Pra que arma isso aqui? Deixa eu ver se é pra minha arma. É. Ha, 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 ha. Agora vocês vão sentir o que que é tomar tiro na face, velho. Agora vocês vão sentir o que que é ficar bonito. Tá, eles tão comendo ali. Eu vou meter chumbo, cara. Não tô nem aí. Vamos vir aqui então. E, ó. Já vou chegar na raça, ó. Toma. Toma. Isso. Você quer brincar com o tio? Então vem. Vem brincar com o tio, ó. Isso. Headshot. Aí, você também. Quer brincar? Vem aqui, ó. Vem aqui. Toma. Boa. Boa. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui dele, né? Ou não. Vai aqui mesmo. Toma. Toma. Nossa, esse aqui tá difícil, cara. Toma. Já era. Beleza. Tá bem? Meu cara é... Meu personagem é ruim, velho. Não sabe dar um headshot. Deixa eu prestar atenção aqui. Ver se não tem nenhum zombie por aqui, né? Vai que... Eu acho que ainda tem. Ó, tem um ali. Tem dois ali. E tem um cara aqui, velho. De cadeira ele roda ainda. Ele tá ferrado, né? Ele tá preso ali. E tem dois zombies ali em cima dele. Tá. Eu tenho mais três zombies pra me matar. E duas balas. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vamos seguir em frente, né? Fazer o quê? A gente tá com uma arma na mão. E a gente tem mais 20 tiros depois ali. Tá bom. A munição não tá tão escassa assim, não. Tá. Agora ele vai falar que eu posso salvar o game ali. Pá, pá, pá. Beleza, então. Deixa eu chegar aqui. E já meter bala nesses otários. Ó lá, já tá vindo, ó. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Que vocês não vão aguentar o pega. Não aguenta o reg. Daí toma tiro na face. Explode a cabeça. E fica reclamando aí, né? Então vem. Vem que você vai tomar um tiro na face. Toma. Ah, no peito, velho. Não. Tira na cabeça. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Vai, atira nele. Toma. Beleza. No meio da cara, velho. Aí, atira naquele ali. Atira nele. Atira. Nossa. Vai, vamos pegar aquele ali. Vai, atira, atira, atira. Nossa, esse cara é muito lerdo, velho. Atira nele, otário. Atira. Beleza, galera. A gente conseguiu aqui destruir todos os zombies. Vamos pegar isso aí fora daqui agora. E falar com o carinha que tá ali, ó. Deixa eu virar a câmera aqui, que tá meio tenso isso aqui. Vamos abrir a porta. Ó, se eu não tivesse ido por aquele caminho, não tivesse esses destroços aqui. Ali foi a porta que a gente entrou pra vir aqui no hospital, galera. Era rápido, rápido pra vir aqui. Muito rápido. Só que essa porta aí tá tudo destruída. Tá, agora o cara vai falar um monte de coisa aí. Tals e tals e tals. Vamos passar tudo pra frente, galera. Quem quiser ler é só dar uma pausa no vídeo aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos fechar a porta aqui, pro cara não se assustar muito. Beleza. E agora a gente pode controlar ele, galera. Deixa eu ver, eu nem lembro como faz isso. Ah, tá. F2. Agora eu controlo o cara. Só que ele não pode carregar bastão de beisebol, nada. Então eu vou ter que ajudar ele a sair daqui, galera. Meio que na raça. Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo aí de Trapped Dead. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, galera, deixa o seu gostei. Se gostaram, muito favoritem pra ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra receber atualizações de novos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção, eu deixo aí um enorme abraço. Fiquem em paz. Fui!